Alô galera dos Paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Balança os peitos, balança os peitos, aqui no meu forró a gente dança e não tem jeito. Chega pra cá, vem de massinho, recorte a neve daquele gemidinho. Aqui no meu forró a gente dança e não tem jeito, balança os peitos, balança os peitos, balança os peitos. Aqui no meu forró a gente dança e não tem jeito, balança os peitos, balança os peitos. Aqui no meu forró a gente dança e não tem jeito, balança os peitos, balança os peitos. Aqui no meu forró a gente dança e não tem jeito, balança os peitos, balança os peitos. Chega pra cá, vem de massinho, recorte a neve daquele gemidinho. Aqui no meu forró a gente dança e não tem jeito, balança os peitos, balança os peitos. Aqui no meu forró a gente dança e não tem jeito, balança os peitos. Aqui no meu forró a gente dança e não tem jeito, balança os peitos. Não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado com o celular na mão. Cabral safado foi quem mandou esse áudio esgulhamado que a mulher escutou. Cabral safado foi quem mandou esse áudio esgulhamado que a mulher escutou. Não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado com o celular na mão. Cabral safado foi quem mandou esse áudio esgulhamado que a mulher escutou. Não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado com o celular na mão. Cabral safado foi quem mandou esse áudio esgulhamado que a mulher escutou. Para o Raqueiro da Mídia de Barbário, meu senhora, um abraço. Eu recebi uma mensagem do meu celular, o número eu não conheço, mas o áudio tava lá. A inocência eu apetei quando o áudio carregou, foi aí que eu me acabei. A mulher tava do lado, pediu para eu abrir. Quando eu apertei o play, olha só o que eu ouvi. Não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado com o celular na mão. Cabral safado foi quem mandou esse áudio esgulhamado que a mulher escutou. Não liga não, não liga não, que a mulher tá do meu lado com o celular na mão. Cabral safado foi quem mandou esse áudio esgulhamado que a mulher escutou. Para meu parceiro, neguinho do Paredão de Grandi. A loupeira do Paredão de Timorão, que rumo do Raqueiro, meu irmão. É show de raquejada. Bora meu parceiro Simval Simplice, show. Bora Daniel Simplice, a galera do Pancadão Moral do Caruá. E diz que tem cavalo bom, anda falando que é vaqueiro. É tudo fake news, tá enganado a mulher anda. Diz que é filho de barão, que tem carro e paredão. É tudo fake news, ele não tem nenhum custão. Agora anda falando que é filho de doutor. É o dono do banco e que tem muito valor. Deixa de ser mentiroso A tua ficha caiu. A galera anda sabendo é tudo fake news. Tu não tem cavalo bom Tu nunca foi vaqueiro Tu não tem paredão e nem é filho de doutor Ella Tu não é dono do banco A ficha caiu. A galera anda dizendo é tudo fake news Tu não tem cavalo bom Tu nunca foi vaqueiro Tu não tem paredão e nem é filho de doutor有人 Tu não é dono do banco A casa caiu. A galera anda sabendo, é tudo fake news E diz que tem cavalo bom, anda falando que é vaqueiro É tudo fake news, pra enganar a mulherada Diz que é filho de barão, que tem carro e paredão É tudo fake news, ele não tem nenhum custão Agora anda dizendo que é filho de doutor Que é o dono do banco e que tem muito valor Deixa de ser mentiroso, a tua casa caiu A galera anda sabendo, é tudo fake news Tu não tem cavalo bom, tu nunca foi vaqueiro Tu não tem paredão e nem é filho de doutor Tu não é dono do banco, a tua casa caiu A galera anda sabendo, é tudo fake news Tu não tem cavalo bom, tu nunca foi vaqueiro Tu não tem paredão e nem é filho de doutor Tu não é dono do banco, a tua casa caiu A galera anda sabendo, é tudo fake news Bora meu parceiro, velho do paredão de Timoranto Irmão, tamo junto Bora meu parceiro, Alain do paredão de Morelândia Daqui a Amazon pra tocar em todos os paredões do Brasil Agora meu parceiro, neguinho do paredão, essa aqui é pra você, meu irmão Chama na pisada do Raquelo, Alain Cardoso, é diferente, meu irmão Fui no porró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O vó pegou uma morena no canto Saiu rasendo no salão do miúdinho Onze minutos e ouviu que chichado O vó agarrado, o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gaçanta Tu quer o véi, né? Tu tá noidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gaçanta Tu quer o véi, né? Tu tá noidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Colga pra cabeça, menino Celo 1K12 do pé de serra da Fortalezinha pra todo o Brasil Fui no porró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O vó pegou uma morena no canto Saiu rasendo no salão do miúdinho Onze minutos e ouviu que chichado O vó agarrado, o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gaçanta Tu quer o véi, né? Tu tá noidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Puta querendo, tu tá gaçanta Tu quer o véi, né? Tu tá noidinha, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Falou meu parceiro, velho do Paredão Arrocha o dói Falou meu parceiro, Jorge do Paredão de um mais Salou a Cardoso ao vivo, ao vivo Salou a Cardoso ao vivo Para todo o Brasil Para meu parceiro, Adair do Divulgações da Paraíba Salou a Cardoso ao vivo, para todo o Brasil, meu irmão Faz um vaqueiro, meu querido, forte Eu vou zelar o meu cavalo e vou levar meu Paredão A peça tá começando e lá vai sem assentação Tem a loura e a morena em cima do balazão Peça já tá bombando e lá vai sem assentação Eu sou vaqueiro, sou estourado Só derruba boi na faixa, o vaqueiro desmantelado E quem quiser me acompanhar, vem pro meu lado Levanta esse troféu do vaqueiro desmantelado Valeu boi, sou vaqueiro desmantelado Fala meu parceiro, beguinho do Paredão do Grande História, meu irmão Salou a Cardoso na pegada das vaquejadas Eu vou zelar o meu cavalo e vou levar meu Paredão A peça já tá bombando e lá vai sem assentação Tem a loura e a morena em cima do balazão Peça já tá bombando e lá vai sem assentação Eu sou vaqueiro, sou estourado Só derruba boi na faixa, o vaqueiro desmantelado E quem quiser me acompanhar, vem pro meu lado Levanta esse troféu do vaqueiro desmantelado Valeu boi, sou vaqueiro desmantelado Valeu boi, sou vaqueiro desmantelado Salou a Cardoso na chão pra das vaquejadas Vem descendo, vem trabalhando Bora o raquete da mídia de barbada do meu Ceará Se o reboque dá no carro, o cavalo no reboque Vamos gravar feijada, a tenda engarrota Se o reboque dá no carro, o cavalo no reboque Vamos pra vaquejada, botão no chão Bora paredão, black white Alô meu parceiro Anderson do Paredão Toda a galera do meu Ceará Mas o reboque dá no carro, o cavalo no reboque Vamos pra vaquejada, a queda engarrota O reboque dá no carro, o cavalo no reboque Vamos pra vaquejada, a queda engarrota Toma cachaça, dança porró E diz aí se tem coisa melhor Toma cachaça, dança porró E diz aí se tem coisa melhor A gente anoitece e amanhece o dia Quero valer o bom e a mesma alegria Que o reboque tá no carro, o cavalo no reboque Vamos pra vaquejada, a queda engarrota Que o reboque tá no carro, o cavalo no reboque Vamos pra vaquejada, a queda engarrota E o reboque tá no carro, o cavalo no reboque Vamos pra vaquejada, a queda engarrota E o reboque tá no carro, o cavalo no reboque Vamos pra vaquejada, botão no chão Mas o rebote tá no carro, cavalo no rebote Vamos pra vaquejada, a queda em carro Porque o rebote tá no carro, cavalo no rebote Vamos pra vaquejada, a queda em garrote Que o rebote tá no carro, cavalo no rebote Vamos pra vaquejada, a queda em garrote Que o rebote tá no carro, cavalo no rebote Vamos pra vaquejada, a queda em garrote Toma cachaça, nossa forró Me diz aí se tem coisa melhor A gente anoitece e amanhã se o dia Quero valer o boi, é a mesma alegria A gente anoitense e amanhece o dia Quero valer o boi, é a mesma alegria Com o reboque tá no carro, cavalo no reboque Vamos pra vaquejada, a queda engarrota Com o reboque tá no carro, cavalo no reboque Vamos pra vaquejada, a queda engarrota Com o reboque tá no carro, cavalo no reboque Vamos pra vaquejada, a queda engarrota Com o reboque tá no carro, cavalo no reboque Paredão Lucas Águas de Pernambuco Raquel que divulga Luan Cardoso Para meu parceiro Caicinho da Vila, né Camilo? Toda a turma de balde ao colo do meu Pernambuco É show, papai! E galente a dor e mão de papo chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empesar que o Marra e Luan quis As minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passei um pião Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da peça pedi uma prova de amor Oh, oh, oh E piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama rodando o meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Calva que me ama rodando o meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Olha meu parceiro, velho do paledão Olha meu grande amigo, meu filho do paledão do granito e rumo do barqueiro, meu irmão É show barqueiro E galante a dor e bom de pato chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário que uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço nenhum peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da peça pedi uma prova de amor Piri, piripiri, piriguete Trova que me ama rolando meu chavete Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor eu não tenho caminhonete Piri, piripiri, piriguete Trova que me ama rolando meu chavete Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor eu não tenho caminhonete Zé Luan Cardoso ao vivo O raqueiro mais diferenciado da pisadinha, meu irmão Para o meu parceiro André Gomações, meu irmão Andrezinho dos Teclados E esta aqui é mais uma pra tocar nos paredões Para o meu grande amigo perto do paredão de Timorati É show de vaquejada Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora um esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora um esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Com a rapariga e minha irmã sou fã Com a rapariga e minha irmã sou fã Rapariga É rapariga 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 Bora, né, Cardoso? Para o meu parceiro Jamil Stuparedão Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora um esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Com a rapariga e minha irmã sou fã Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Com a rapariga e minha irmã sou fã É rapariga 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 É rapariga Bora, Cardoso Rapariga 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 É rapariga, menino Para o Brasil Gravações Para o meu parceiro Júlio Raquel Barbaria Tamo junto, meu irmão Jamil Stuparedão O nome dele Agora o Brasil dos teclados, meu filho Bota furando Vem descendo, vem trabalhando É Luan, Cardoso Andrazinho, valeu, bom Ô, vida ligado Para o Raidógio, meu irmão A Vibe vai começar DJ vai começar a tocar Descendo até o chão batendo A Vibe não vai A Vibe vai começar DJ vai começar a tocar Descendo até o chão batendo A Vibe não vai Desce, vai, vai Pum, pum pra trás, vai Descendo até o chão batendo A Vibe não vai Desce, vai, vai Pum, pum pra trás, vai Descendo até o chão batendo A Vibe não vai Olha aqui Desce, vai, vai Pum, pum pra trás, vai Descendo até o chão batendo A Vibe não vai Desce, vai, vai Pum, pum pra trás, vai Descendo até o chão batendo A Vibe não vai Para lá no Paredão Paredão, toda a turma de Morelândia do meu Pernambu Alô, Paredão Black White Para o meu parceiro Anderson do Paredão Fala, galera do Ceará A vibe vai começar, DJ vai começar a tocar Descendo até o chão batendo Rabitão vai, a vibe vai começar DJ vai começar a tocar Descendo até o chão batendo Rabitão vai, desce, vai, vai Pumbu pra trás, vai Descendo até o chão batendo Rabitão vai, olha aqui, desce, vai, vai Pumbu pra trás, vai Descendo até o chão batendo Rabitão vai, olha aqui, desce, vai, vai Pumbu pra trás, vai Descendo até o chão batendo Rabitão vai, olha aqui, desce, vai, vai Pumbu pra trás, vai Descendo até o chão batendo Rabitão vai Céu 1K12, gravam tudo a vir É o raqueiro mais diferente do Brasil Fala meu parceiro, raqueiro da mídia Toda a turma de Barbalha E essa é pra tocar no Paredão Black White Antes do Paredão Alô meu parceiro, raqueiro de Barbalha Alô que essa daqui é mais um que tá na voz do Raque, menino Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar essa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar essa porra beijando Mas hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudando em mim Com roubar ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela é grudando em mim Com roubar ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar essa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar essa porra beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudando em mim Com roubar ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela é grudando em mim Com roubar ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Zé Luan Cardoso ao vivo Fala meu parceiro João Carlos Paredão de Raqueiro Fala galera do Caldas do meu Ceará Fala meu parceiro Jorge do Paredão de Mães Divulgou Raquilão Cardoso no fim Eu acho não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome donando A vida do gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome pro vão Eu arreio meu laço e o velho de vão Eu acho não, cidade não é ambiente pra um vaqueiro não Eu acho não, se for pra viver desse jeito eu não aceito Eu acho não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Saudade da fazenda e modão de viola Eu par de esporte e amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boiciciano que papai me deu Eu acho não, cidade não é ambiente pra um vaqueiro não Eu acho não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Salve a carboza ao vivo pra todo o Brasil Agora meu parceiro Jorge do Paredão de Humães É show papai Eu acho não, mas você não vai amar pra lhe dar atenção Você tá sentindo falta agora, mas o amor já foi embora e não deixou mensagem Desculpe meu bem se está sofrendo, mas esse sentimento é só da sua parte Porque do lado de cá tá tudo bem, salda e parece que tá mal Eu poderia muito bem te dizer bem, mas não dá, meu coração já disse tchau Valeu demais, só que não dá mais, passei muito tempo nesse amor de menos Valeu demais, só que não dá mais, eu guardo tudo menos sentimentos Valeu demais, só que não dá mais, eu passei muito tempo nesse amor de menos Valeu demais, só que não dá mais, eu guardo tudo menos sentimentos Encontro a ausência, não tem argumento Para meu parceiro, jogando o golzinho do Mucambo, derrubando o A Cardoso Você tá sentindo falta agora, mas o amor já foi embora e não deixou mensagem Desculpe meu bem se está sofrendo, mas esse sentimento é só da sua parte Porque do lado de cá tá tudo bem, salda e parece que tá mal Eu poderia muito bem te dizer bem, mas não dá, meu coração já disse tchau Valeu demais, só que não dá mais, eu passei muito tempo nesse amor de menos Valeu demais, só que não dá mais, eu guardo tudo menos sentimentos Valeu demais, só que não dá mais, eu passei muito tempo nesse amor de menos Valeu demais, só que não dá mais, eu passei muito tempo nesse amor de menos Valeu demais, só que não dá mais, eu guardo tudo menos sentimentos Encontro a ausência, não tem argumento Salva o H12 ao vivo pra todo o Brasil Chora não, coração apaixonado Aqui é pra tocar em todos os paredores do Brasil Oh, forrozão de vaquejada menino, Célua Cardoso ao vivo É pra Lústica GR e toda a galera de Granito Abraço Raquelo, é Cardoso É meu parceiro Reginaldo Eu queria eu Que somava meu cavalo, veja agora o que aconteceu Eu não consigo esquecer ela, tô a ria dos quatro pneus Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Vacilou na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro Vaqueiro vacilou E se apaixonou Oh, ainda ligado? Salva Cardoso ao vivo pra todo o Brasil! Bora meu parceiro Daniel do Paredão Vamos irmão, tamo junto e misturado! Quem diria eu Que somava meu cavalo, veja agora o que aconteceu Eu não consigo esquecer ela, tô a ria dos quatro pneus Eu tô apaixonado Bora que dá comida assim ó Por favor diz pra mim o que você fez Foi tiro a queima Opa! Me laçou de vez Me derrubou na pista Ganhou meu coração E agora o vaqueiro tá na sua mão Ela derrubou o vaqueiro Vaqueiro vacilou Na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro Vaqueiro vacilou E se apaixonou Ela derrubou o vaqueiro Vaqueiro vacilou Na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro Ela derrubou o vaqueiro Vaqueiro vacilou Ela derrubou o vaqueiro E se apaixonou Célula Cardoso ao vivo pra todo o Brasil! Bora meu parceiro Adaito Divulgações! Divulga o vaqueiro Lula Cardoso! Forrólogia! O seu canal do forró!